Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês três exercícios que vocês poderão fazer com a bola de levantadores E aí você vai utilizar em todas as categorias esse tipo de exercício Então são super fáceis de fazer e vai aumentar e melhorar bastante o rendimento dos seus alunos no sentido de levantamento e no sentido de torno Então acompanha aí sem enrolação, vamos embora para o vídeo Aproveita quando ele estiver subindo Espera ele se posicionar não Aí, demorou, pode jogar Isso, pode jogar Troca, troca, vai Tá pesando aí né Vai Viu como é que você deixou a bola descer? Deu mais ou menos 30 toques, troca Ah, você já deu quantos? Então Ah, isso aqui é A cara dele, eu imagino Vai você agora, troca Vai você agora, troca Acerta esses cotovelos aí Por isso que a bola está em torno Acerta esses cotovelos aí, por isso que a bola está em torno Isso, vai lá Domina essa bola Gira Você tem que sempre jogá-la um pouco mais alta para você girar Você viu que você teve que dar uns 5 toques para girar Joga ela mais alta e gira Carlos, vem cá, vem cá Continua Filma aqui e me filma Eu vou mostrar para vocês Que a bola tem que ser mais alta Mh-mh Mh Gudei 2 toquinhas Então Marinho Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço Se quiserem fazer do lado de lá para ter mais espaço